Você tem que concordar comigo que o Renault Captur é um carro bonito, um carro com visual bem atualizado. Mas será que ele é melhor do que os concorrentes? O que ele tem que os concorrentes não tem e vice-versa? É o que você vai ver nesse vídeo. Primeira coisa, um rápido review para você, essa é a versão mais cara do Renault Captur à venda no Brasil. Eu acho o design dele muito interessante, muito atualizado, ele é mais bojudo do que os SUVs compactos. Apesar de ser um compacto. A plataforma dele é a plataforma B0, é a mesma plataforma do Duster. É a mesma, igualzinha, e na verdade é a mesma plataforma que você vê no Sandero, que você vê no Logan e que você vê na picape Oroch também. Esse carro é a versão mais equipada, ele tem teto bitom, ele tem rodas maiores com desenho exclusivo. É um carro bem interessante, ele é espaçoso, na verdade ele tem um bom porta-malas. Você vendo aqui, é um porta-malas bem interessante, bem fundo. Eu já mostrei esse carro em outros vídeos, então o review aqui é muito rápido. E ele, apesar de ter um bom entre-eixos, ele não tem um bom espaço traseiro. O espaço traseiro dele é só suficiente. E você tem o espaço dianteiro sim, que é melhor do que a gente encontra lá atrás. A primeira coisa que a gente tem que considerar quando a gente está falando desse SUV aqui da Renault é que ele não vende tão bem. Só se você somar a Duster e o Captur, aí sim é que a Renault entra ali nos primeiros lugares. Mas se você considerar isoladamente o Captur, ele não vende muito bem. Aí tem os dados de venda do primeiro semestre, ele é um dos últimos colocados aqui, pelo menos em 2020. Vamos analisar então, em termos numéricos, que números é o que interessa. Se por um lado você olha o Captur, ele tem 4,32 de comprimento, ele até que é um SUV dentro da categoria. Ele parece maior, mas na verdade ele não é maior. Se você for olhar bem em relação a outros concorrentes desse mercado, você tem, por exemplo, o Jeep Renegade. Você coloca aí também o Tracker, o T-Cross, apesar de terem motor turbinado. Você tem o Nissan Kicks, por exemplo. Por exemplo, você tem também o Citroën C4 Cactus, o Peugeot 2008, o Ford EcoSport. Esse carro, o Captur, ele é um carro que tem um espaço interessante em termos de dimensões. Mas apesar disso, ele não é o carro mais espaçoso do segmento. Você tem, por exemplo, o T-Cross e até o próprio Nivus, eles têm mais espaço do que esse carro no banco de trás. E é interessante isso, é um aproveitamento de espaço que esse carro não tem. Se você for olhar isoladamente a parte traseira dele, eu já fiz esse teste sentadinho aqui no banco de trás. Você vê, o banco está ajustado ali para mim, eu tenho 1,78 de altura. Ele fica muito no limite, por quê? Ele tem um túnel ali central um pouquinho mais largo do que deveria. Nem é tão alto, mas é um pouquinho mais largo do que deveria. E você tem espaços melhores em outros SUVs, como, por exemplo, o próprio Tracker, o Nivus e o T-Cross, os que, por acaso, são os que mais estão vendendo aí no mercado. E o que o Renegade também. Uma coisa que ele tem além do Renegade, aliás, isso não é muito difícil, né? É o porta-malas. O porta-malas desse carro é grande, é generoso, é espaçoso. Então, você tem aqui bastante espaço. Eu não entendo por que a Renault colocou o banco tão para frente e privilegiou o porta-malas. Eu colocaria o banco um pouquinho mais para trás, você teria um espaço sensacional. Em termos de porta-malas, ele é um dos grandes do segmento, sim. Então, se você privilegia porta-malas, vai encontrar no Captur um carro bem legal. Em termos de acabamento, se você for analisar bem friamente, ele não é melhor do que os outros concorrentes. Mas também, nesse segmento, a coisa é bem decepcionante. Qualquer um deles vai ter acabamento de plástico, vai ter acabamento que bate, vai ter acabamento simples. Somente dois carros aqui não vão ter esse acabamento de plástico duro que a gente encontra no Captur, que é o Jeep Renegade, o acabamento é soft touch, bonitão. E o próprio Ford EcoSport, meio esquecido, mas o Ford EcoSport tem sim. Justiça seja feita, um ótimo acabamento, coisa que o Captur não tem. Isso porque é uma herança até da própria Renault. Vou mostrar para vocês aqui. É uma herança dos carros da Renault, que é essa coisa meio de plástico, de plástico duro, que é uma herança da plataforma B0. Eles usam esse perfil de acabamento simples, que vem do Logan, vem do Sandero. Você vê que o perfil do revestimento plástico é simplificadão e essa é a versão mais cara. Ele tem aqui esse micro furadinho aqui no revestimento lateral, tem um couro, tem um acabamento plástico, mas essa é a versão cara. E aí a gente já entra no outro quesito. Vale a pena você pagar 96 mil reais por esse carro aqui? Aí a gente vai entrar numa outra análise aí para ser feita. Mas em termos de acabamento, você vê que ele realmente, ele está dentro do segmento, mas não é nada incrível até mesmo porque ele custa não. Agora em termos de manutenção, carro francês, de marca francesa, ele é muito caro de manter. Uma coisa é verdade, ele desvaloriza mais do que os seus concorrentes. Então você tem que colocar isso na sua conta. O Renault, Peugeot, Citroën sim, eles desvalorizam acentuadamente. Mas no caso da Renault, você vai ver no custo de manutenção que isso não tem nada a ver com o custo alto não. Em termos de motorização, o que ele tem de motor? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a manutenção desse motor não é cara, não é um motor bomba, não é um motor complicado. É um motor 1.6, 16, de 118, 120 cavalos. É um motor da Renault bem simplificado. É o mesmo motor que usa nas versões mais equipadas do Logan e do Sandero, também na picape Oroch e na Duster, usa agora somente esse motor. Motor de baixa manutenção, motor simples de manter, não é turbo, não tem start-stop, a bateria então não é muito cara. Isso é interessante você considerar. Mas no quesito potência, aí é que a coisa muda. E eu vou mostrar para você. Esse motor tem 120 cavalos. Se você comparar com outros concorrentes com motor aspirado, por exemplo, Hyundai Creta, já é mais potente, tem 130 cavalos, 10 a mais. O próprio Renegade tem 20 cavalos a mais quase do que esse carro, tem 139 cavalos. É, então, uma coisa para você pensar, ele não é o mais potente e é um dos mais pesados do segmento também. E se você for comparar com o motor turbo, você tem no Tracker 133 cavalos com motor 1.2, 116 com motor 1.0. Se você for colocar o T-Cross, também ele fica acima em termos de potência do Captor. Então, olha, uma coisa que você já não vai ter aqui é desempenho. Ele tem um motor 1.6 com torque baixo. É um motor barato de manter? Sim, motor turbo é caro de manter. Fica ligado que a manutenção do motor turbo é cara. Colocando aí para você alguns detalhes do custo de manutenção desse carro até 60 mil quilômetros, você vai ver, na verdade, que ele é um dos mais baixos do segmento. O mais barato é o Nissan Kicks, é o carro mais barato de manter, 2.800 você vai gastar nas revisões, nas seis revisões primeiras. Esse carro e o Duster você vai gastar 3.500 reais, não vai gastar tanto. Renegade, por exemplo, é bem mais caro. Olha o Tiggo 2 aí, que é um dos mais baratos, né? O Tiggo 2, que tem motor 1.5, que não é tão assim aprimorado e moderno, é o mais caro de manter da categoria. Em termos de preço, preço também é interessante a gente analisar isso. Esse carro hoje custa 96 mil reais, com motor 1.6, como você viu, não é o mais potente, fica longe disso do segmento. E com 96 mil você compra carros já bem equipados, até com motor moderno turbo, que é o caso do Chevrolet Tracker, né? Um LT, um LTZ já custa ali nessa mesma faixa. T-Cross você também já encontra com motor 1.0 bem completo nessa faixa. O Nivus mais caro custa 98 mil reais. Então você já está chegando na faixa de preço desse carro em modelos mais modernos, mais equipados e com motor turbo, que são bem mais econômicos que esse carro aqui, por um preço que ele cobra realmente, você analisando, não vale a pena. A não ser que você faça questão desse belo design do Captur, né? É sempre importante a gente reforçar isso. É um carro com perfil europeu, é um carro com perfil bonitão, mas se você colocar o que ele tem, alguns itens, né? O motor aspirado que é mais antigo, o motor é fraco, direção é eletro-hidráulica e ele custa praticamente a mesma coisa, ou até mais, do que boa parte dos seus concorrentes. Aí realmente tem que ver o que vale a pena para você, para você poder tomar a melhor decisão. Aqui por dentro, essa é a versão mais equipada, mas ele também é bem convencional, mostradores analógicos, não tem medidor de temperatura, o velocímetro é digital, é um carro que tem controle de velocidade, mas a direção é um pouquinho pesada, pesada porque ela é eletro-hidráulica e não é elétrica, como por exemplo no T-Cross, no Nivus, carros no Tracker, que são carros mais modernos. A multimídia também não é uma das melhores, apesar que essa multimídia, ela tem o Android Auto, que é a mídia nave Evolution, tem Android Auto e Apple CarPlay, espelhamento com cabo, mas você vê, um cabo só, aqui em cima, pendurado, não tem outro USB. Não é a melhor multimídia do mercado, mas ela tem o essencial que você precisa, não tem internet 4G como o Tracker, não tem o sistema moderno lá, a Volkswagen, mas ainda assim é uma multimídia aceitável e bem conectada. Em termos de consumo, não é o mais econômico do segmento, está fazendo 5.2, minha média foi 6.8 com o Tank, tem outros carros bem mais econômicos que ele, isso se deve ao peso e ao motor aspirado. E aqui também a gente tem o ar-condicionado, você me vê no reflexo ali, o ar-condicionado é digital, ele tem mostradores espelhados aqui, na multimídia, está vendo? Mas acho que o comando dele não é muito confuso, mas gela bem, é bem rápido. E o câmbio, nessa versão aqui, é o CVT X-Tronic da Nissan, sem problema nenhum com o motor 1.6. É uma alternativa legal, não é um câmbio convencional de 6 marchas, mas atende bem quem quer um carro confortável. Olha, eu sou sempre muito sincero quando eu faço as minhas análises aqui no Autos TV, e a gente anda com qualquer carro, Kicks, Renegade, WRV, HRV, Creta, eu faço review de todos os tipos de carro, e a gente mostrou para você com números qual que é a realidade do Captur, entre os pontos positivos que eu já falei com vocês, eu acho que é a baixa manutenção, ele é um carro barato de manter realmente, acho que vale até mais a pena você comprar um usado que ele já desvalorizou bem. Ele tem um bom porta-malas também, o design também dele é bem atualizado, agora, se você quer desempenho, não é o carro para você. Se você quer itens de tecnologia, multimídia boa, não é o carro para você. Se você quer um carro mais potente, mais espertinho, com motor turbo, também não é o carro para você. Você tem que ver o que vale a pena para você. Quer um carro que impressiona no design, no bom gosto, o Captur é uma alternativa legal. Quer desempenho, quer um carro que ande mais, com certeza não é. Vamos dar uma voltinha, então, só para eu falar alguns aspectos que você tem que ficar atento a respeito do Captur. Primeira coisa que você vai perceber é que ele não é aquele carro muito ágil, ele não é mesmo, ele tem pouco torque, muito peso, o motor é 1.6, tem só 120 cavalos. Outra coisa que você vai perceber, apesar do conforto que ele traz a bordo e tal, eu já falei dessa questão do espaço, a direção dele é um pouquinho pesada, porque ela usa um sistema chamado eletro-hidráulico, que é um mesclado entre uma direção elétrica e uma direção hidráulica. Então, você vai acabar notando que ele é um pouquinho mais pesado para fazer manobra, mas você se acostuma. É praticamente como uma direção hidráulica e outros carros do segmento já têm direção elétrica, então, fica bem atento nisso. Vê que a suspensão, ela vai acabar fazendo algum barulhinho também, já expliquei que é por conta dos plásticos, mas é um carro, assim, familiar para você que precisa de porta-malas, para você que precisa de espaço interno e que é um carro confortável, mas não um carro com desempenho para rodar. Aqui eu resumo bem as características do Renault Captur. Mostrei tudo para você aqui no Autos TV. Inscreva-se, deixe seu comentário, seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho